Música Fazer o free, aqui eu sou ligeiro Nós tamo no gramado, no caso aqui eu que sou artilheiro Você não consegue, aqui faz um triângulo Porque o meu futebol mete flã no ângulo Você não entende mano, aqui tá no conforme E hoje essa coruja do meu lado não derre Aí, na moral, eu não soca olho Bato tanto de você moleque, você arrepia o olho Aí, tá tranquilo, tá moral Eu vou fazendo hip hop e aqui é real Sabe por que? Esse que é o meu plano Eu não sei se ele passa laquinha no cabelo ou bozano Aí, tá tranquilo mano, é sem migué Você precisaria de vários cremes pra deixar sua moral em pé Pra começar hoje eu te mando pro céu Pra deixar cabelo em pé irmão Não se chama creme, se chama gel Então, você tá entendendo o que eu faço? Isso é rimacruta, e é fácil, não é só faço Um batuta que eu já mando pra esse aliado Coruja dorme não, eu te bato e eu tô acordado Então, você tá vendo o cuzão? Isso é rimacruta, você não faz ver Neficiação, porque você vem e não lê a bula Você no campus tinha atacante, não Você é gambula Então, tá ligado o tio Isso é rimacruta E eu já faço aqui nesse Brasil Porque você é mais burro que esperma E se você fosse goleiro, tomava gol debaixo das pernas Aê, rapaziada, barulho pra quem gostou das rimas do HJ Barulho pra as rimas pro Tiaguinho Tiaguinho levou Aê, quem que é o segundo round da hora aí? Gritar sangue Sergui Ei, ei Mexou, mexou Aê Aê É isso que eu faço Eu tô pique o papel Quem representa na arena, mano O único é o Coel Infelizmente cê não representa em porra nenhuma E cê tá ligado, então venha, se assuma Porque o que eu faço é free, diferente de lá Na aldeia que tem vários MC Que representa tio Então vai se fuzir Infelizmente eu não falo isso pra você Porque é isso que eu faço na levada Cê não serve nem pra representar a sua quebrada Até que tem uns cara que é da hora Infelizmente eu faço a rima E você chora Porque cê não aguenta no beat, na dicção Cê veio pra fazer rima, mas não faz na improvisação Aê, é isso mesmo, satisfação, irmãozinho Aê Rip Hot Rip Rip Top Rip Top Já disse que é um gravado E é sem receio Eu não sou gandula No caso eu te chuto Paraíso canzeio Cê não entende E aqui você tá perdido E aqui a bandeirinha No rap tá impedido Aê, titã, mano Eu não marco toca Falou de coel Você vai lavar sua boca Sabe por que? Mano Aqui é um co de nome Eu vou errando um amigo O meu próprio nome Cê não manda bem Esse é o papo reto Em questão de gel Me manda um álcool Pra mim limpar esse inseto Esse cara só vem de miséria Pra mim no freestyle Moleque Isso é uma bactéria Aê, eu tô tranquilo Não é famoso É pra fazer um freestyle amigo Mais periculoso Só que cê não entende Em questão de marca gol Eu não sou perega rincha Te entorto E marco mil flow Aê, aê, aê Barulho aí É pras imas do Tiaguinho Barulho pra quem gostou Das imas do JG Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Me chuta pra escanteio O rap é híbrico, eu vou pra escanteio e já marco um gol olímpico Então vê se cê entende na instrumental, tá fazendo seu nome, mas tá fazendo mal Eu sou do aré, cê está ligado, ele é botirista, eu mato um leão por dia Não mato bicho preguiça É claro que eu vou te estancar, eu sou bicho preguiça A única sensação que o seu rap dá E bom, cê está ligado, cê está sintonizado No rap merda tem esse clube que eu vou tá animado A única sensação, meu irmão, então você gosta de ser dormido por um negão Aí não dá, cê está perdido Aí amigo, não fique nem ofendido Fala a boca mano, você vem o sonho Que eu falar é de dormir porque você está franho Sabe porque na vida que eu faço você apanha Quer falar de dormir, mas nem no seu melhor sonho você me ganha Aí, nem no melhor sonho, nem no melhor sonho mano, cê participaria Não é questão de sonho, seu amigo é só na padaria Cê não entende? Essa aqui é a parada É na paduca, hoje a sua imagem vai sair queimada Cala a boca mano, rima antes doce Cê falou tipo a droga, cê é bichinha, então o seu rap é doce Então vai vendo, cê vem e acaba o catarraça Tipo um dinha, ele é doce e ainda dá de graça Ah, dá de graça Ele vem com penderastia, é poético Não ouvi o meu rap porque no caso em amigo cê é diabético Só que eu falei que cê é diabético Bateu de frente comigo, vai ficar tetraplégio É isso que eu faço, é muita rima Você é diabético, eu me apresento de algo Insulina, seu cuzão Aqui cê vai me errar, isso é rima gruta, cê não tem pra debater Não tem pra debater, essa que é a sentença Insulina não, moleque, essa é sem doença Sabe por quê? A rima cu que caminha Você não é com a gole, eu sou você com o Zé Gotinha Isso aí rapaziada, barulho aí pra sua batara Tiago insulina Aê, aê, barulho pra quem gostou nas imbas do Tiaguinho Barulho pra quem gostou nas imbas do HJ Tiaguinho levou Tiaguinho insulina, barulho Números Números Salve, salve Qual o número aí, irmão? Insulina Um Um já foi, sete já foi, para o outro Um não foi não, um não foi não Um não foi não? Lisboa Pedrado Três 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 Quinze Qual a quinze? Três é o quinze? E aí, quinze Vai batalhar? Vai Tô chamando o número É, Lisboa começa Muito barulho